Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Então vamos para o jogo aqui. Sporting tem Ventura, quem é esse goleiro? Eric Dier, Xandão, Arias, Joãozinho, Fito Rinaldo, Adrian Silva, Schwarz, Cristiano Ronaldo, Labiadi, Van Uffswinkel. Já o Acadêmica de Coimbra tem Flávio Santos, Ferreira, Halish, João Dias, Nivaldo, Flávio Ferreira, Ogu, M. Paulo, Afonso, Edinho, Carlos Saleiro. Sério mesmo que o cara chama Carlos Saleiro? Você vai ver a diferença do meu Cristiano Ronaldo. Vocês achavam ele meio lento, né? Vocês vão ver agora que ele vai estar mais rápido. Olha lá o gajo. Vamos lá, gajo. Vamos lá que agora vai começar o moleque a brilhar aqui com velocidade também. Olha lá. Se aquecendo. Quer ver a diferença? Olha a diferença dele correndo já. Tá vendo? Como ajuda. E precisa de velocidade, né? Ele é moleque, 15 aninhos. Olha a diferença. Pra sair da marcação. Tá quase um golaço, velho. Porque muitos vão falar, ah, você não colocou chute. Porque os caras vão ficar jogando o jogo de corpo em mim toda hora. Então, eu tô fazendo isso. Mas se vocês quiserem, pode pôr chute também. Ó, mais um. Quase mais um gol. Uh, quase, velho. Tirou em cima da linha, velho. Mas olha o Cristiano Ronaldo, a diferença que tá. Mais uma, goleirão. Salvando, hein? Vamos lá. Cristiano Ronaldo, cruzou. Vai sobrar pra ele. Ajeitou, cruzou de novo. Nossa, perderam esse gol, velho. Isso é maluco. Cristiano Ronaldo. Tá em cima. Vamos lá. Nossa, errou o passe, velho. E é bom que ajuda na marcação também, né, pessoal? Sai com bola e tudo. Uh, caramba. Que goleiro mentiroso, mano. Pegou essa bola. Na gaveta, velho. Olha isso. Ah, pode parar, velho. Você é maluco. Na hora de decidir, acabou dando tempo pra defesa voltar e salvar o gol. Caramba, mano. O time dos caras tá segurando, hein? Você é maluco, mano. O esporte em casa é muito forte, né? Joga muito bem em casa. Pelo menos cresce muito aqui, né, na competição. Recebe, quando recebe, levanta a cabine. Nossa, no pau, velho. Que goleiro cagado, mano. Que goleiro cagado, velho. Que goleiro cagado, velho. Ah, mas agora eu tô mais forte na marcação também, velho. Então, ó. Ó, ó. Tira. Minha. Tá vendo, ó. Até na marcação, Cristiano tá mais ligeiro, ó. Tá aqui, filhão. Não tá impedido não, vai. Nossa, o cara perdeu um gol feito, velho. Que linda medida de nós. É possível. O goleiro catando na gaveta foi tenso, hein? Cristiano Ronaldo jogando muita bola já. Já pegou tudo errado. Tudo errado. Como o Mauro Beto fala, tudo errado. Às vezes fala aí, quando você erra os passes, erra jogado. Tudo errado. Bolão, vai, vai, vai. Nossa, tá dormindo esse cara, hein? Zero a zero, mentiroso, hein? Porque era pra estar uns dois ou três a zero aqui pra mim. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Nossa, quebrou, hein? Nossa, velho. Esse cara não sabe tocar bola, velho. Puta merda. Maluco ruim do caralho. Putz, eu não posso xingar muito nessa série aí, senão o YouTube me enche o saco, velho. Eu xingo mais do Ronaldo Fenômeno, né? É VIP, então não tem problema. Ah, só olha o passe que o cara me errou, velho. É surreal esse time, velho. Tomou. Nossa, chutou no cara, sério mesmo? Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa. Tomou. Vai, vai, vai. Mano do céu, que time ruim. Chuta. Ah, idiota. Eu deixei pra você fazer o gol, mano. Devia ter eu feito o gol. Tá aqui, pariu, velho. Eu sei que o pessoal curte rage aí, pessoal. Só que eu vou evitar ficar xingando porque o YouTube me ferra nas monetizações. Todo vídeo aí, eles reclamam, fica limitado. Aí, depois de um tempo, eles liberam. Mas eu perco muito monetização com isso, tá, pessoal? Eu não posso ficar perdendo monetização nesse momento. Tô num momento muito delicado da minha vida, então tá complicado pra mim, tá? Ainda mais que eu não sei o que vai rolar no meu outro computador. Se ele for pro saco mesmo, já era. Eu tô ferrado, filho. Nossa, que chutaço, velho. Por isso, quem puder me ajudar aí no canal, eu agradeço. E se você quer apoiar o canal, pessoal, é o jeito que vocês me ajudarem aí. Eu tô trabalhando aqui pra vocês. Criando umas séries legais. Tem série do Rock Legends aí que tá muito legal. Será que é minha? Nossa, Vans Wolfinho. Tá uma piada, velho. Eu já tô chutado, né? Goleiro, larga, hein? Pode, como eu disse, pode dar o bicho pro goleiro, velho. Goleiro foi o melhor do jogo. Eu vou ganhar, eu acho, né? Se eu não fizer gol agora. Segundo tempo, a Fui tá baixo. Fui escolhido o melhor. Mas o goleiro aí jogou muito, velho. Aí, ó. O goleiro tá com sorte da Acadêmica de Coimbra. Bom, tô em quinto colocado ainda. Então, não tem problema. Agora eu vou enfrentar o Nacional. Depois, acho que é o México ali, né? É o México, aquela bandeira? Desculpa aí se eu não souber. Acho que pode ser o México. Eu nem joguei ainda a competição internacional com a seleção de Portugal, né? Por enquanto, só amistosos, né? Então, vamos lá. Tchau.